Se você está precisando criar usuários lá no Firebase a partir do seu aplicativo para depois utilizá-los para autenticar, ou melhor, para autenticar na mesma hora, você está no vídeo certo. Eu sou o Wallace Almeida, você está no programa para Android e eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Fala galera, beleza? Eu sou o Wallace Almeida, você está no programa para Android e hoje vamos dar continuidade a essa série que eu estou falando sobre login. Vamos ver aqui em Kotlin, a linguagem oficial de desenvolvimento para Android, como criar usuários lá no banco de dados Firebase. Nosso aplicativo vem criando ao longo dessa playlist, se você não estava assistindo eu vou deixar a playlist aqui para você. Se eu esquecer de botar o card, dá uma olhada na descrição que eu vou colocar. Se eu esquecer de botar o card, esquecer de botar a descrição, às vezes eu esqueço, não tem problema. Dá uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem uma playlist chamada Login. Esse deve ser o sexto, sétimo vídeo dessa playlist, que eu cheguei no aplicativo da forma que ele está aqui hoje. A gente conseguindo logar com e-mail e senha e logar também com a conta do Google. E nós vamos ver um monte de coisas interessantes hoje aqui. Vamos começar aqui pela primeira. Eu quero mostrar para vocês essa mudança que foi feita aqui no emulador do Android Studio a partir dessa versão aqui, a Bumblebee. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Deixa eu ver se está gravando. Minha tela está gravando. Ok, vou vir aqui no Help. About. Vocês vão ver aqui a versão Bumblebee 2021 1.1.1 Patch 1.1. Essa é a versão mais moderna. Ela foi build aqui em fevereiro de 2022, ou seja, desse mês. Ela trouxe uma mudança muito legal no emulador, que é essa aqui. Eu vou mandar rodar para vocês verem. Vocês já devem ter percebido que o emulador não foi aberto independente da minha IDE. Como costumava acontecer até a versão anterior, ele foi aberto dentro da minha IDE, dentro do Android Studio. Aqui ele está bem rente, mas eu posso aumentar aqui essa área. Eu posso até tirá-lo daqui, mas eu não recomendo, porque ficou muito legal dessa forma, galera. E eu vou dizer para vocês. Eu notei um ganho gigantesco no desempenho. O emulador do Android Studio é conhecido por acabar com o desempenho do computador. Mas eu notei um ganho gigantesco no desempenho, pelo menos aqui no meu computador. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa nova versão. Se melhorou o seu desempenho também, ou se não mudou nada, ou se piorou. Para mim, melhorou. E vocês vão ver aqui comigo, se vocês estão acostumados a eu abrir com vocês o emulador. Vocês já devem ter percebido o quão mais rápido ele ficou disponível. Está instalando já o aplicativo e já vai fazer um launch bem rapidinho, bem mais rápido do que quando ele abria até a versão anterior. Olha só. Já está disponível o aplicativo para a gente. Beleza. O aplicativo está da forma que ele ficou na semana passada. Eu consigo fazer login com usuário e senha. Vou botar um usuário aqui que eu criei lá no banco de dados. Usuário e senha. E vou entrar. Autenticação efetuada. Vou sair. Vou criar. Vou clicar para fazer o login com o Google. Ele apareceu aí o entente padrão de login com o Google. Está aparecendo o meu usuário, que já é logado aqui na minha conta Google no emulador. Está o meu usuário pessoal. Eu vou clicar em cima desse usuário. E vou clicar em cima desse usuário. Autenticação efetuada com o Google. Tranquilamente, sem problema nenhum. Está tudo funcionando normal. Agora tem um detalhe aqui muito interessante. Eu vou mandar sair. Esse usuário e senha aqui, eu criei lá em um dos primeiros vídeos através do console do Firebase. Daquela forma que vocês já sabem. Vocês estão acostumados a ver eu trabalhando. Porém, tem um detalhe. E se eu quiser criar um usuário e uma senha no meu banco de dados? Eu vou depender de entrar sempre no console do Firebase. E o meu usuário, como vai fazer? Ele vai ter que entrar em contato comigo. Vai ter que pedir para eu criar a senha para ele. Isso não é prático. Isso não é adequado. Isso não é produtivo. O ideal é que a gente consiga ter um autocadastro do nosso usuário. Depois a gente pode até determinar o que ele vai ter acesso no aplicativo. Mas, em primeiro momento, a gente precisa ter um autocadastro do usuário. Beleza? Então, nós vamos tratar isso aqui hoje. Beleza? De que forma? Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro tratar essa tela aqui da seguinte forma. Eu vou botar... Eu não vou criar uma outra activity para cadastro. Como a gente vai cadastrar apenas usuário e senha? Eu vou... Vocês estão ouvindo aí o Blame. É o meu emulador que ainda está inicializando algumas coisas. Como a gente vai criar apenas usuário e senha? Eu vou fazer o cadastro nessa tela aqui mesmo. Está aqui. É nesse campo usuário e senha da tela principal. O que vocês acham? A gente pode botar ele para dar um tolce de erro. Caso usuário e senha estejam em branco. Quando a gente clicar lá na parte de cadastro. E para dizer para o usuário que é para ele clicar aqui mesmo. Preenchendo esses edit tags aqui. Para a gente não ter que criar outra tela. Mandar para outra tela. Para cadastrar. Para depois voltar para essa aqui. Beleza? Vamos fazer assim? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok. Vou clicar aqui. No emulador para fechar essa aba. Porque eu não quero que ela fique ocupando espaço agora. Porque eu não vou estar trabalhando com ela. Tá? Pode ver que eu clicando aqui. Ela abre e ela fecha. Está bem prático. Mais uma facilidade aí que a ideia trouxe para a gente. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no meu arquivo de layout. Active e-mail. E vou criar um text view aqui no padrão que a gente vê nos aplicativos, tá? Perguntando ainda não tem usuário. Cadastre-se, ok? Eu vou fazer o seguinte, tá? Deixa eu ver. Vou botar aqui embaixo do botão do Google. Acho que fica legal aqui. Opa. Text view. Aqui embaixo do botão do Google. Essa text view, pode ver que ela está com o atributo match parent no width, na largura, tá? Eu não quero que fique assim, tá? Por quê? Na verdade, é interessante vocês verem uma coisa. Olha só. O meu texto do text view, vou até aumentar aqui. O meu texto do text view, nesse caso aqui, ele está alinhado com a esquerda. Eu preciso que ele fique aqui alinhado com o botão. Eu tenho duas formas de fazer isso, tá? As duas vão trazer o mesmo resultado nesse caso aqui. Mas podem não trazer o resultado que você quer. Então, é bom você entender aqui uma coisa. Primeiro, eu vou botar uma margem, tá? Vou vir aqui nos atributos. Vou buscar aqui por margin. Margem, né? E no atributo layout margin, na margin top, né? Margem superior. Eu vou botar aqui 20 dp. Só pra eu dar um espaço, tá? E aí, eu quero centralizar isso aqui. Eu tenho duas formas, olha só. Se eu deixar o meu atributo... Deixa eu apagar aqui a busca. Se eu deixar o meu atributo with, layout with, como match parent, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu text view está ocupando... Deixa eu deixar aqui pra vocês verem... Toda a largura da minha tela. Então, o meu text view é tudo isso aqui, ok? Porém, eu quero centralizar o texto interno dele aqui no centro dele. Então, eu vou ter que mexer no atributo gravity do meu text view. Então, eu posso vir aqui... Buscar por gravity... E no gravity, eu posso botar center horizontal, ok? Vai atender. Sem problema nenhum. Meu text view está aí. Está de boa. Está centralizado. Porém, a gente tem um problema. Se eu botar uma cor de background para esse text view, vai ocupar todo o meu layout. E vai tampar uma possível imagem que tenha aqui. Ah, mas eu posso não botar uma cor de background? Pode. Mas você pode também querer botar uma cor de background. E aí, o que você vai fazer? Uma outra opção que você tem é essa aqui. Eu vou tirar o center horizontal. Vou deixar lá. Porque, se você lembrar bem, o meu linear layout, ele já está com gravity center, tá? O que isso quer dizer? Todos os widgets que estiverem no meu layout vão estar com a gravidade center. Vão estar tudo centralizado no meu layout. E aí, o que acontece? Esse text view, ele está centralizado. Só que, pô, ele ocupa todo o espaço. Ou seja, o centralizado dele não é nada. O que eu posso fazer, então, aqui? Eu posso vir aqui novamente no meu text view. Eu vou procurar o atributo layoutwith, que já está aqui nos declarados, né? E aqui é uma coisa interessante, tá? Para vocês lembrarem, tá? Para vocês verem. Nós temos aqui uma lista enorme de atributos de todos os widgets do Android Studio, tá? Porém, só alguns aparecem aqui. Pô, mas que atributos são esses? Quer ver que atributos são esses? Vou vir aqui em um aleatório, tá? Clickable. Vou marcar. Olha só. Ele veio aqui para cima. O que são esses atributos que aparecem aqui em cima? São os atributos de declarados. Os atributos que eu mudei o valor, que eu tirei o default deles, tá? Alguns atributos aqui embaixo até já tem algum valor, mas são os valores default, tá? Então, eles não vão lá para cima. Agora, qualquer atributo que eu tirar do valor default, que eu atribuir um valor para eles, que eu declarar um valor para eles, vai vir aqui para declared attributes, tá? Atributos declarados. Isso aqui é para facilitar a nossa vida, tá? Para que a gente não precisa toda hora ficar descendo e subindo e procurando os atributos lá na lista, tá? Vou desmarcar aqui o clickable, vocês vão ver que ele já vai sumir daqui, ó. Na verdade, para ele sumir, eu tenho que deixar o valor default dele, que eu acho que é nem true nem false. Cadê? Eu só consigo por aqui. É, ó. Pronto. Olha lá, ele já sumiu daqui, porque eu voltei para o valor default dele, beleza? Então, atentem para isso aí, que os atributos que vocês já declararam, vocês não precisam ficar descendo nessa lista, tá? Mas, voltando aqui para o text view, vou tomar um gole aqui do meu energético para continuar. Voltando aqui para o nosso text view, eu preciso agora procurar o atributo, ou melhor, alterar o atributo layout width. Para quê? Para que ele não seja mais match parent, para que ele seja wrap content, ou seja, ele não vai ter toda essa largura aqui. Ele vai ter apenas a largura do texto que está dentro dele, ou seja, ele vai ficar bem pequenininho. Tá? Wrap content. E está lá, centralizado do mesmo jeito, porque como eu falei para vocês, esse layout, esse linear layout, já está com a gravidade dele para center. Ou seja, tudo que estiver solto dentro dele, vai para o centro, tanto horizontal quanto vertical, beleza? Essas duas formas, então, de você centralizar um widget. Isso aqui vale para qualquer widget aqui no Android Studio, tá? E vamos lá, o meu text, eu não quero que seja text view, eu vou apagar. Eu quero que ele seja aquele nomezinho de cadastro lá, porém eu não vou escrever aqui. Vocês sabem que o local correto de escrever texto, se vocês me acompanham aqui há bastante tempo, vocês sabem que aqui no arquivo Bayless strings, ok? Vou copiar uma string qualquer dessa aqui. O nome dela vai ser text underline cadastro. E ela vai ter escrito nela, ainda não é, ainda não possui usuário, cadastre-se. Ok? Texto padrão. E eu vou vir aqui no meu text view. Tá? Como eu tirei o text, como eu falei antes, ele sumiu daqui do declaro de tributes, eu deveria ter alterado antes, né? Para ele ficar ali fácil para mim. Mas não tem problema, eu pego ele aqui em ordem alfabética. Poderia buscar ali em cima também. Text. Arroba. String. Text cadastro. Ok? Ainda não possui usuário, cadastre-se. Tá? E vamos botar um text color nele aqui. Um azul, né? Geralmente azul esse cara. Acho que fica legal. Ainda não possui usuário, cadastre-se. Show de bola, tá? Já estamos trabalhando o nosso layout aí. Eu vou fechar aqui os atributos, não preciso mais disso. Vou vir para o meu main activity, que já tem o meu binding pronto. O binding é a vinculação de visualização com o backend. E aqui vai uma pergunta. Você consegue... Deixa eu até abrir aqui. Aqui vai uma pergunta. Você consegue botar um atributo de clique em um text view como esse aqui? Vamos ver se funciona. Vou vir aqui. Botar um id para ele, tá? Nos atributos. Ele não tem id ainda. Você tem um id padrão. Tem um id padrão, tá? Vai ser text, underline, cadastro. Vou dar um refactor aqui. Tá? Text, underline, cadastro. Eu vou vir aqui agora no meu main activity.kt. E vou tentar invocar esse text view com o meu binding, tá? Que já foi previamente configurado nesse projeto. Binding. Text, cadastro. Consegui invocar. Agora a gente vai ver se ele tem o atributo de clique, tá? Ponto set on click listening. Opa! Me parece que tem. Olha lá. Me permitiu fazer isso, tá? Então, ele permitiu sim a gente colocar um clique. Um text view permite ter um atributo de clique. E vamos continuar no vídeo aqui para vocês verem o que eu vou fazer, tá? Bom, eu quero fazer o seguinte. Eu não quero fazer um sign in, tá? Eu quero fazer uma criação de usuário. E aí, como é que eu vou fazer isso então? Vamos procurar um método aqui. Eu vou criar um método aqui que vai ser... Deixa eu ver, deixa eu ver o nome do método que eu criei aqui. Esse login com o Google eu vou minimizar, que a gente não vai usar. Esse sign in eu vou minimizar. Login usuário e senha, tá? Vou criar um método parecido com esse aqui. Eu vou chamar então de... Vou criar até aqui em cima desse, tá? Eu vou criar esse método aqui do zero. Não vou copiar outro não, tá? Só para relembrar para vocês qual é a estrutura básica de um método, né? Ou uma função no Kotlin. Primeira coisa eu vou declarar é... O acesso dela, tá? O nível de acesso é private. Por que private? Porque apenas essa classe vai conseguir acessar essa função. Outra classe não vai conseguir acessá-la. Não tem o objetivo que outra classe consiga criar usuário através desse método, dessa função. Tá? Então é private. Próxima coisa que eu vou fazer é determinar que é uma fun... Ou seja, function, ok? Uma função no Kotlin. E terceiro item que eu vou colocar aqui é o nome dela, tá? Como a função que faz login... Eu botei login usuário e senha, essa daqui eu vou fazer o seguinte. Criar usuário e senha. Tá? Bem intuitivo, né? E aqui eu posso abrir e fechar parênteses. Abrir e fechar chaves. Pronto. Nossa função básica está criada. Esse é o formato de uma função mínima no Kotlin. Porém, eu quero passar atributos para essa função, tá? Se eu quero criar usuário e senha, eu tenho que dizer para ela que usuário e que senha ela vai mandar para o banco de dados, ok? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um usuário. Na verdade, eu vou botar e-mail, tá? E-mail, que é um objeto do tipo string. E senha, que é objeto também do tipo string. Afinal de contas, usuário e senha são strings digitados em algum lugar, ok? Pronto. Tá funcionando, tá? Então eu já sei que esse meu método aqui, eu preciso passar para ele um usuário e uma senha, ok? E aí, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou usar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Onde é que está? No meu clique, eu vou fazer essa mesma verificação que eu fiz aqui no botão de entrar. Para que ele verifique se o campo está vazio ou não e sinalize lá no próprio campo, tá? Eu não vou digitar isso tudo de novo, tá? Eu vou ver se eu lembro de deixar para vocês o vídeo aqui em cima. Se eu não lembrar, você procura por text utils aqui no canal que você vai encontrar, ok? Vou copiar todo esse bloco aqui, que eu fiz isso aqui há duas semanas atrás. Não tem por que eu repetir tudo, ok? Por que que eu estou fazendo isso? Em paralelo à minha função, né? Porque é isso aqui que vai chamar a função, ok? Quando eu clicar no botão de cadastro, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se o edit text de usuário está em branco ou não, tá? Eu vou falar assim, o campo usuário não pode estar em branco, ou melhor, eu vou mudar esse texto aqui, vai ser informe o usuário para cadastro. Da mesma forma, aqui vai ser informe a senha para cadastro. Ou seja, esse erro já vai me sinalizar que eu preciso preencher usuário e senha nessa mesma tela, nessa mesma activity, nessa mesma forma, para mandar para o banco de dados, ok? E caso eu já tenha informado usuário e senha lá, eu vou chamar o método que eu estou criando, só que não é login usuário e senha, é criar usuário e senha, passando o binding, a referência do edit text usuário e a referência do edit text senha, tá? Se você não sabe do que eu estou falando, volta no vídeo que eu criei isso aqui, se eu não deixei o card, se eu não botei na descrição, volta nessa playlist de dois, três vídeos atrás que você vai encontrar isso, beleza? Voltando para cá, eu já estou chamando esse método aqui, enviando um usuário e uma senha, tá? Vai ser passado para esse primeiro objeto aqui e para esse segundo, o e-mail e a senha, ok? E o que eu vou fazer com esse e-mail e senha? Se vocês observarem aqui, no login usuário e senha, eu fiz o sign-in with mail and password, que é um método dentro do objeto alf, o que é o objeto alf? O objeto alf eu criei ele aqui em cima, tá? É o objeto da classe Firebase alf, que é a classe que autentica lá no Firebase, tá? E aqui embaixo eu inicializei esse objeto, está dizendo que é um Firebase.alf, ou seja, esse objeto tem diversos atributos relacionados ao login, inclusive a criação de usuário. Então, se para logar com o usuário e senha, eu criei o sign-in with email and password, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o alf.createUserWithEmailAndPassword, ou seja, criar usuário com o e-mail e password, simples assim, tá? E aqui dentro eu tenho que passar da mesma forma que eu passei aqui, ó, um usuário e uma senha, simples também, tá? É o e-mail que eu peguei aqui, que eu mandei para cá, e a senha, tá? E eu vou fazer o seguinte, galera, vamos testar esse método da forma que está aqui, bem simples. Eu vou abrir o meu console do Firebase aqui na outra tela e já mostro para vocês uma coisa bem legal. Eu vou excluir, inclusive, os usuários que eu tinha criado aqui antes, só para não sobrecarregar aqui e não ficar muita informação, tá? para não ficar muita coisa na tela e confundir vocês. Pronto, agora está bem simples. É, eu vou rodar esse cara aqui. Primeiro a gente vai testar se aquela verificação de campo vazio está funcionando. A gente sabe que está, né? Eu vou abrir meu emulador. Esperar ele cair o aplicativo. Ó, ainda não possui usuário, cadastre-se. Bem legal desse jeito, né? Vou clicar aqui, ó, ele já sinalizou aqui o erro para mim, ó. Informe o usuário para cadastro, ou seja, eu estou induzindo o meu usuário a saber que é nessa tela o cadastro. Então, eu vou criar o e-mail aqui, tá? Wallace, arroba, programeparaandroid.com.br E eu já sei que vai dar o mesmo erro da senha, então eu não vou testar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou clicar. Beleza? Me digam aí, o que vocês acham que aconteceu, tá? Claro que vocês não vão me dizer porque isso aqui não é uma live. Inclusive, eu estou pensando em fazer uma live terça-feira. Me diz o que você acha de fazer uma live terça-feira aqui no canal, no Instagram, no Facebook, tudo junto. Comenta aqui para mim se eu fizer essa live, se você vai aparecer para eu saber, se eu posso contar com você, ou se eu vou ficar sozinho aqui. Se eu ficar sozinho também, eu vou falando sozinho, igual eu faço quando eu gravo vídeo aqui. Não tem problema nenhum. O que vocês acham que aconteceu aqui? Eu vou puxar minha tela aqui para vocês verem. Olha que legal isso aqui, tá? Ele criou o usuário, o alas.arroba.programeparaandroid.com.br, tá? Então, tá pronto? Tá funcionando? Tá, tá funcionando. Mas vamos para algumas particularidades. Então, eu vou tirar de novo aqui da tela, tá? Para vocês verem um detalhe. Primeira coisa, eu não limpei os meus campos, tá? Isso aí é um problema. A gente já tratou isso aqui em uns vídeos passados, a gente pode tratar de novo rapidamente. Mas vamos lá para a segunda coisa. Eu tirei aqui o navegador para a minha outra tela, tá? Vocês não precisam ver, mas acreditem em mim nesse quesito. Eu vou clicar de novo em não possuir usuário e cadastre-se. Cliquei. Eu garanto para vocês que eu não criei o mesmo usuário aqui no Firebase, porque o Firebase já trata isso para mim, tá? Eu garanto para vocês que não está aqui. Eu vou até atualizar aqui e vou trazer para mostrar para vocês. Olha, não criei de novo, tá? O usuário foi criado apenas uma vez. Só que eu não sei o que aconteceu, tá? Então, será que eu vou apagar os campos? Será que eu não vou? Será que eu vou deixar assim? Eu não sei. O que eu tenho que fazer aqui para verificar? Eu já tinha feito isso. Vou fechar meu emulador de novo aqui para liberar espaço. Eu já tinha feito isso no método de login, só que eu não tinha explicado. Tem uma coisa bem legal que eu posso fazer aqui nesse método, que é fazer o seguinte. Eu vou botar aqui um ponto, eddCompleteListener, ok? E dentro desse eddCompleteListener eu tenho que passar, claro, um context, ok? Que vai ser o does. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir e fechar chaves, tá? Para que eu consiga colocar alguma coisa. E olha só, ele mesmo já disse que eu quero uma task. O que é uma task? É algo que vai verificar o meu resultado, tá? Quando eu tiver um CompleteListener, tá? Quando eu mandar um pedido de criação de usuário e senha lá para o Firebase e ele completar esse pedido, ele vai me dizer se deu certo ou não. Isso é através de uma task, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou pegar e vou criar uma task, ok? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma task. Com uma setinha para frente, tá? Traço setinha. Bem simples, sem problema nenhum. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer if task.successful, ou seja, se essa task teve sucesso, se ela se completou, eu vou fazer alguma coisa. Ou seja, se o meu pedido de criação de usuário deu certo, eu vou fazer alguma coisa com ele. E aí eu posso fazer aqui um else. If, posso ver aqui as opções que eu tenho. Task, ponto. Eu tenho is cancelled, is complete, is exception, tá? Eu posso pegar a exception específica, eu posso pegar o result, eu posso pegar várias coisas aqui, tá? Que eu não vou explorar tudo isso hoje, porque esse vídeo vai ficar longo demais, eu não quero que esse vídeo fique tão longo. Então, eu vou considerar só o seguinte. Sucesso na criação de usuário ou falha na criação de usuário, beleza? Então, eu vou botar apenas um else aqui. E vou fazer alguma coisa. Se o meu usuário foi criado com sucesso, eu vou pegar uma resposta que eu já tenho aqui antes. E o meu abre principal, ok? Ou melhor, vou tirar a abre principal por enquanto, já falamos sobre isso. Se eu tive um erro, se eu tive um problema, eu vou botar aqui o erro, tá? Erro na criação do usuário, beleza? Sem problema nenhum. E aqui, usuário criado com sucesso, beleza? Olha só que legal tá ficando. Agora, eu não tô tentando apenas criar um usuário. Eu tô tentando criar e tô pegando a resposta do Firebase, se deu certo ou não a nossa criação, beleza? Vamos testar? Eu vou tentar criar o mesmo usuário, tá? O mesmo erro que eu fiz agora há pouco, que o meu aplicativo não me retornou nada. Eu vou ver agora se ele vai me retornar esse toast, beleza? Vamos testar aqui. Deixa eu ver, tô na minha outra tela aqui com o meu... Com o meu console, tá? Da Play... Do Firebase, foi mal galera? Pra ver aqui qual usuário que eu criei. Olha só. Já vou sair aqui, porque isso aqui eu vou falar já já pra vocês. Não quero falar disso ainda. É... Vou tentar cadastrar esse usuário, tá? Vou tentar cadastrar o mesmo usuário. Wallace, arroba, programe para android.com.br. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou tentar cadastrar. Erro na criação do usuário. Ou seja, agora eu tô pegando através da task o erro que o Firebase me informou. Como eu mostrei pra vocês, a gente pode ser um pouco mais... É... Pode estrinchar um pouco mais esses erros, mas não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é só a gente criar o usuário e pegar o erro inicial ali, só pra gente não sair gerando erro sem saber o que tá acontecendo, beleza? No caso do usuário não criado, tá de erro, eu não quero realmente que apague. Eu quero que ele mantenha ali, porque às vezes eu vou mudar só um usuário inicial aqui no e-mail, às vezes eu vou mudar só a senha, eu não quero que ele apague. Porém, no caso do task successful, se ele der ok, eu quero sim que ele apague os campos. Então, eu vou fazer apagar aqui. Eu tenho um código que apaga aqui em algum lugar. Deixa eu ver aqui onde é. Aqui, ó. Depois eu posso até criar um método. Na verdade, eu vou criar logo esse método, tá? Vou dar um refactor. Cadê? Vou ver aqui function. Eu vou chamar de limpa-campos, tá? Bem simples. E aí, agora aqui, eu vou chamar o limpa-campos. Se eu conseguir criar com sucesso. Limpa-campos. Isso é uma forma muito adequada de você trabalhar com repetição de código, tá? Não se esqueça disso. Eu poderia simplesmente, eu vou desfazer aqui. Eu poderia simplesmente ter vindo aqui, copiado essas duas linhas aqui e colado aqui, caso a criação do meu usuário tivesse ocorrido com sucesso, tá? Porém, eu estou duplicando o código. Eu vou fazer isso toda vez que eu precisar limpar esses campos. Eu vou ter dez linhas para fazer a mesma coisa. Não é adequado, então, o que que eu fiz? Eu vou desfazer aqui de novo, né? Eu selecionei aqui o texto que eu quero replicar, tá? Cliquei com o botão direito. Refactor. Cadê? Refactor. Function. Isso porque a gente está falando de Kotlin. Outra linguagem. Java, por exemplo, é diferente isso aqui. Mais Kotlin. Function. O nome da função, do método que eu quero criar. Limpa. Campos. Pronto. Ele já criou a minha função e já botou a chamada para ela aqui, onde antes tinha essas duas linhas. E agora, lá onde eu ia replicar essas linhas, eu não vou mais replicar. Eu vou apenas fazer uma chamada para essa função chamada limpaCampos. Ou seja, agora se eu criar um novo usuário e senha, ele vai limpar os campos. Se isso tiver sido executado com sucesso, né? Então eu vou rodar novamente, tá? Para forçar e reforçar esse código que eu acabei de criar. Para validá-lo. Vou criar um outro usuário aqui que ainda não tem. Pode ser o suporte. Arroba. Programe para. Android.com.br Com a mesma senha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou mandar criar o usuário. Olha lá. Usuário criado com sucesso. E eu já limpei os campos. E agora eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Eu acabei de criar esse usuário, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar esse aplicativo. E vou matá-lo aqui, tá? Matei todos os processos dele. Não tem mais nenhum processo rodando. Agora eu vou procurar ele aqui na minha lista. É um dos últimos aqui. E eu vou abrir o aplicativo que está aqui. Ué. Suporte arroba o programa para o Android está logado. Mas eu não loguei. Eu só criei o usuário. É isso aí, galera. É isso mesmo. Olha só como o Firebase é fantástico. E essa integração dele com o Kotlin facilita muito a nossa vida, tá? Eu consigo, na criação do usuário, já fazer o login. E o próprio Kotlin junto com o Firebase vai ficar mantendo essa sessão aberta aí até eu deslogar. Eu já criei a função de deslogar aqui nesse botão sair. Vou mandar sair. Pronto. Está resolvido. Se eu quiser voltar aqui agora e logar de novo com o suporte arroba programe para android.com.br 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. A autenticação é efetuada. Ele está autenticado. Então, a partir do momento que a gente fizer o cadastro aqui e o task for sucesso, eu posso então chamar o abre principal. Por quê? Ele não apenas cria o usuário e senha lá. Ele já loga e já mantém a sessão logada. Só que é claro, como eu não estava mandando abrir o principal, só quando eu fechava o aplicativo e abria de novo, ele verificava que tinha uma sessão logada e abria principal. Se você está perdido e não sabe o que eu estou falando, volta nos vídeos anteriores aqui que você vai entender. Mas isso é muito interessante, porque a gente pode tirar um peso muito grande dos nossos ombros, um monte de coisa. salvar a sessão, verificar a sessão, porque o Firebase, em parceria com Kotlin ou com a linguagem que você estiver usando, mas no caso aqui é Kotlin, ele já faz tudo isso para a gente, galera. Isso é muito legal. Isso facilita muito a nossa vida. Primeiro porque ele entrega isso de forma segura. Isso aí já é fantástico, tá? Ah, olha, que forma segura? Será que segura mesmo? Pô, galera, a linguagem é oficial da Google, é Kotlin. O banco de dados é oficial da Google, Firebase. Se isso não é seguro, qual é a segurança mais que vocês podem querer, tá? A gente não pode querer ser mais seguros do que a própria empresa que está fornecendo todos os serviços para a gente. A gente é a empresa que fornece a Play Store, a empresa que mantém o nosso aplicativo na Play Store. Então, a gente não vai conseguir ter mais segurança do que a própria empresa nos fornece. Então, vamos utilizar os recursos que eles fornecem para a gente para agilizar a nossa vida, para entregar mais rápido para o nosso cliente, tá? Isso é para facilitar a nossa vida. E eu acho que está tudo pronto, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Se eu não me esqueci de nada. Deixa eu ver aqui. Eu acho que está tudo pronto. E eu queria falar uma coisa para vocês, tá? Verifiquem as chaves de segurança do projeto de vocês. SH1 e SH25000. Já ensinei sobre isso, já falei sobre isso aqui nessa playlist mesmo. Verifiquem, tá? Eu recebi alguns contatos de algumas pessoas me falando sobre o aplicativo não estar logando, tá? Com o Google. Isso pode ser por conta da chave errada. Vocês podem ter copiado um carácter a mais, um carácter a menos. E não está conseguindo logar. Que chave é essa? O que eu estou falando? Eu vou trazer aqui essa tela de novo para vocês verem. Eu estou falando disso aqui, ó. Se eu vier aqui em configurações do projeto. Eu tenho que criar o meu aplicativo aqui e passar a chave SH1 ou SH256, tá? Já falei sobre isso, tá? No caso, o meu projeto é esse aqui, ó. Está com essa chave aqui, tá? É esse ou é esse de cima? Não sei. Não tenho certeza. É um desses aí, tá? Porque eu boto vários aplicativos no meu projeto. Para a gente fazer teste, para gravar em Java e Kotlin. Mas o que é importante, tá? Verifiquem se a chave está correta, tá bom? Porque se a chave estiver incorreta, vocês vão ter problema para logar. Vocês não vão conseguir logar. E quem atualizou para essa versão do Android Studio, para o Bumblebee, teve essa facilidade do emulador, tá? Essa nova forma de emular. Porém, tem um detalhe, tá? Eu acabei de falar da chave SH1 e SH256. Eu mostrei aqui, alguns vídeos atrás, que como é que vocês pegavam a chave SH1 do seu projeto. Vocês vinham aqui em Gradle. E aqui tinha a opção de vocês verificarem a chave. E essa opção foi retirada daqui, tá? Eu vou fechar isso aqui de novo. E vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? Como vocês vão pegar essa chave através desse novo Android Studio. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir aqui nessa setinha aqui, tá? Onde está a app. E vão clicar em Edit Configurations, ok? Eu vou clicar nesse maisinho aqui, tá? Add New Configuration. É uma configuração do Gradle que a gente quer fazer, tá? Então, vou clicar aqui em Gradle. Posso deixar o name de mesmo por enquanto. Eu vou vir aqui, ó, no Gradle Project. Eu vou selecionar o nome do meu projeto, tá? Teste, login, Kotlin. E aqui em Task, eu vou botar Signing Report, tá? Se eu não me engano, é assim. Signing Report, ok? E vou dar um OK. Você pode ver que agora, aqui em cima, ele automaticamente selecionou essa configuração que eu acabei de fazer. E eu vou mandar rodar, dar um run. Você pode ver que eu estou dando um run no Signing Report que eu criei. Na verdade, acho que eu comi uma letra aqui, né? Eu vou mandar editar de novo. É Report, ok? Signing Report. Pode ver que ele até bloqueou o emulador aqui. Eu não vou rodar isso no emulador. Eu vou rodar essa configuração, tá? Então, vou mandar rodar. E olha só. O mesmo resultado que eu tinha antes, passando minhas chaves SH1 e SH256. Ou seja, nesse novo Android Studio, versão Bumblebee, vocês precisam fazer essa configuração para ver a chave SHA do seu aplicativo, tá? Passando isso aqui em primeira mão para vocês. Para vocês não ficarem procurando aí, procurando fontes duvidosas de informação e não conseguir o resultado que vocês querem. Então, façam isso aqui para vocês conseguirem ver a chave de vocês e verifiquem se essa chave está correta lá no console do Firebase. Se essa chave estiver incorreta, vocês não vão conseguir fazer o login corretamente, tá? Pode ser problema, às vezes, só com o login de e-mail e senha, às vezes só com o Google ou todos os logins, tá? Porque muitas vezes, quando vocês criam lá a primeira vez, ele deixa salvo, tá? Mesmo que não apareça ele no console, fica perdido na memória lá do Firebase e continua funcionando. Mas quando vocês vão criar outro atributo de login, por exemplo, antes estava funcionando com e-mail e senha. Aí vocês vão criar um login com o Google, ele não funciona. Por quê? Porque quando você foi criar, a chave estava errada lá ou não tinha a chave. Então, verifica se está tudo certo. Na dúvida, arranca todos aqueles aplicativos de lá, cria um novo, bota a chave certa que vai funcionar, beleza? Então, galera, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Muito obrigado quem for comigo aqui até hoje, tá? Manda um comentário nesse vídeo aqui, dá uma curtida. interage comigo aí de alguma forma, tá? E não se esqueça, eu perguntei aí quem que vai estar comigo se eu fizer uma live na terça-feira. Próxima terça-feira, dia 20. Deixa eu ver aqui. Próxima terça-feira, dia 22, tá? Provavelmente 9 da noite. Então, se você vai estar comigo se eu fizer essa live, comenta aqui para mim, manda um comentário. Eu vou estar, eu vou estar na live, o Wallace conta comigo. Qualquer coisa que você comentar aí já vai me ajudar para eu saber se você vai estar ou não aqui comigo, beleza? Então, é isso. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.